para vocês como a natureza ela é linda eu estou debaixo de um pé de cajarana se você quiser pegar a cajarana o chão também é amarelinho, ninguém liga para isso aqui pega aqui na mão, cheinho, mas o que eu quero lhe mostrar é a natureza olha o tamanho dessa lagarta, que coisa bonita, entendeu? olha o tamanho dela, do modo que é meu dedo acho que isso aqui é uma lagarta de fogo é uma lagarta de fogo, se você triscar nela dá uma queimadura muito grande na sua pele, entendeu? ela aqui, a proteção dela é a queimadura dela é uma lagarta de fogo e ela é grande, entendeu? muito bonita ela, né? deixa eu levantar ela aqui lagarta de fogo deixa eu levantar ela aqui, mexer devagarzinho bicho, ai! se cu e eu, pronto olha entendeu? isso tudo e ela fez uma zoada, viu? bonita ela é, vai simbora bonita bonita bicho é isso aí abaixo do pé de cajarana, vou tirar aqui umas cajaranazinha mas cuidado para não pisar em cima dela, né? porque ela é grande eu nunca vi uma lagarta dessa na minha vida, viu? vou pegar aqui umas cajaranazinha já já muito boa né? só as quatro aqui para mim comer devagarzinho aqui tá bom beleza